FIURIO Aí eu acho ele, porque ele é só um cara, então eu pego o Edith de volta. Na última vez você foi atropelado pelo trem. Fui, mas... Dessa vez... Como eu vou explicar? É... Eu tenho um sexto sentido. O arrepio do Peter. É disso que tá falando, né? Não tá funcionando. Eu soube que não tava funcionando esses dias. Tá funcionando. Tá, eu não sei se tá mesmo... Que bom, então é o arrepio do Peter. Esse é o plano. Eu pego seus amigos e você bota o arrepio do Peter pra funcionar. Deixa comigo, eu não sirvo. Lança o raio. Lançando o raio. Moço, ainda é seguro lá em cima, ou é melhor... Descer. Ai, não. O que o motorista te diz? O motorista sumiu! O quê? Está onde? Está tudo bem. Eu e o Sr. Dell estamos com tudo sob controle, menino. Não, 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 mete-me nessa, Roger. Eu estou fazendo o que posso, Július! Gente, as cruzinhas voltaram! Ai, meu amor! Ai! Vamos pra fora! Pra fora! Aqui! Crianças, me sigam! Me sigam! Vai, vai! Isso é uma ameaça no nível dos Vingadores. Vai, vai, vai! Vai, vai, vai! Sigam a mão! Sigam a mão! Sigam aquela mão! Venham! Venham comigo! Aquilo não é real! Não é real! Estou achando realista demais! Não é! Vem atrás de mim! Terra, vento, fogo e água? Ah, não. Juntaram forças que nem os Power Rangers. Está confundindo com o Voltron, hein? Voltron! Confundiu com o Voltron! Olha lá! É o Mistério! Ele vai salvar a gente! Se o Mistério souber que a gente sabe, a gente está em perigo. É. E nós também temos que... Vamos! Mata essa bruxa bizarra! Pessoa da minha família! Vai pra algum lugar seguro, Fury. Eu acho que isso não vai acabar bem. Agradeço por sua preocupação, mas nunca deixe meus homens pra trás. Checado, comunicador? Está ouvindo, garoto? Estou assim. Só está meio barulhento aqui fora. Gostei do uniforme. Valeu. Oh, Peter. Jura que não é real? Juro, mas é umas cem vezes maior do que eu esperava. Segue o plano? Aham. A gente só tem que ficar no alto clubeco e não me ver chegando. Positivo. Fica acordado aí. Correto! Fala, garoto, o que foi? A gente vai ter uma conversa bem séria sobre você e minha tia! Fala! Matt, qual a situação? Anda, Guterman, preciso de uma resposta rápida e decisiva. São todos os Elementais. De alguma forma, se juntarem a uma coisa... Tem uma coisa mais poderosa que está sugando a energia do núcleo da Terra. É... Ele está enrolando a gente. Eu... Prepara-se pra tudo. Não é real! Não é real! Não é real! Não! Não! Que incrível! Sino... O que é que você está fazendo? Vamos! 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 William, tem drone saindo da formação. Ah, vai bater uns passarinhos. Está tudo certo. Quero ver o que está acontecendo. Assumindo o controle manual. Viu alguma coisa? Vi. Eu vou matar. Tomara que funcione! Está comigo? Estou contigo. Jeff, a ilusão está se desfazendo. Tchau.